Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei Jesus, o rei da glória Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez semelhante a ti Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez semelhante a ti Jesus Só quero, só quero ver você Você pode vir suas mãos bem alto e ligará Eu só quero, só quero ouvir você Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares E você é o esmerdeo Quem é fraco? Não chore se o mundo ainda não Você é precioso Mas raro que eu oro por um dia ou fim Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui Se o mundo te fizer Adoro o nome dele O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso adensar Sua alma é um bem que o quê? Que nunca envelhecerá Que nunca envelhecerá O pecado não O quê? O que você fez O que você fez Não deixou de Deus escolheu você Sua raridade Sua raridade não está naquilo que você possui Porquê? Isso é o mistério de Deus Porquê? Canta aí, povo, vem e vai! E você é o esmerdeo Eu não estou Levanta a sua mão e canta pra ele Vai, canta forte, canta forte E você é o que? Mais raro que eu oro Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui Pegara isso aí, igreja Se eu não te quente, Deus é Eu não te quente, Deus é Eu não me quente, Deus é Eu não te quente, Deus